Olha o meu dinossauro de bolinhas coloridas Vou comer tudo sozinha Lá vem ela Oi, Esther Você quer trocar o seu dinossauro de bolinhas por o meu porquinho que tá com moeda? Porquinho com moeda? Uhum Deixa eu consultar o meu dinossauro Tá Que bicha burra, gente Ela quer trocar um porquinho cheio de moeda por um dinossauro com bolinha colorida Não sabe ela que o porco anda pra comprar um monte de dinossauro Me dei bem Olha, Esther, eu vou trocar, viu? Veja bem O meu dinossauro é muito lindo Sou muito apegada a ele Mas eu vou trocar porque eu sou boazinha Toma Obrigada, mamãe, gratidão De nada, de nada Vou comprar um montão agora Oh, Esther, volta aqui Só tem uma moeda de dez centavos Ela me enganou Aaaaaaah E aí E aí